Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro, dia do nosso vídeo tradicional de sexta da gente fazer as... dar aquela varrida nas notícias da semana, falar sobre alguns lançamentos, responder as perguntas de vocês, continuem mandando perguntas e é isso, vamos começar. Ô Luiz, tivemos o jogaço do Super Bowl, a NFL, Patriots, ganhou... Que jogo espetacular, mas sabe o que eu gostei mais do jogo? O show da Lady Gaga. Você não viu? Eu vi no YouTube depois, o que você achou do show? Cara, achei ridículo. Não, eu estou usando essa expressão ridículo porque o Everaldo Marques da ESPN falou que o show foi ridículo, só que é um bordão dele antigo, tudo que ele acha muito bom. Como ele não pode falar você é foda na ESPN, ele fala você é ridículo. Ele falou Lady Gaga, você é ridículo, aí foi uma comoção. Os farmos transformáveis. Não, é tipo, aí você vê bem a falta do que fazer desse povo que fica na internet, né? Porque o cara falou sensacional, ridículo, ou seja, quem viu sabe que ele elogiou. Mas sabe aquela vontade de encher o saco dos outros? Sabe o cara que não tem o que fazer numa noite e domingo? Fala o que eu vou fazer, pô, eu vou causar aqui na internet? Então, mas só falar do Everaldo Marques, eu sou muito fã dele. Achei um show bom, realmente a Lady Gaga cantou os sucessos que ela tinha cantado, acho que ela aproveitou muito bem aqueles 13 minutos. Ela cantou Poker Face, Born This Way, Telephone Just Dance, Million Reasons e Bad Romance. E começou com This Land Is Your Land, no telhado. Depois eu li que aquela introdução foi gravada antes, não foi gravada ao vivo não. Ela desceu do telhado ao vivo, mas ela cantando com aqueles drones no fundo, que pareciam um bando de estrela, foi pré-gravado. E eu vi muita gente, inclusive grandes jornais, falando, pô, todos nós esperávamos um protesto da Lady Gaga contra o Trump e não teve. Bom, se ninguém conseguiu enxergar um protesto em ela cantando This Land Is Your Land, uma das músicas de protesto mais importantes da história dos Estados Unidos, do Woody Guthrie. Então, pô, essa galera deveria ter o diploma de jornalismo caçado, porque o que eles esperavam? Que a Lady Gaga chegasse com um fora Trump no peito? Estava achando que a Fox, acho que a Fox, a emissora do Super Bowl, ia transmitir isso. Então, cada um faz o protesto que é possível fazer. Então, acho que foi sensacional ela cantando essa música. Gostei do set dela. A minha única crítica é aquilo. Hoje, para a galera gostar de um bom set de música, tem que ter explosões, tem que ter 150 bailarinos. E eu acho que nem a Lady Gaga precisa disso, porque ela tem voz. Então, eu tenho saudade daqueles shows do Super Bowl, tipo o Bruce Springsteen, ele e a Street Band só no palco cantando. O The Who também fez assim, Paul McCartney, Rolling Stones. A impressão que eu tenho é que qualquer show do Super Bowl hoje, você precisa de um circo de soleil. Você precisa de muita festa, tudo. Então, eu acho que não precisa disso, mas a parte musical do show eu achei legal. Foi a segunda maior audiência de todos os tempos de um show, 117,5 milhões de espectadores. Perdeu para a Katy Perry em 2015, que foi 120,7 milhões de espectadores. No dia seguinte, o Rock in Rio confirmou o nome da Lady Gaga. Um bom momento para confirmar o nome. E as vendas dos discos da Lady Gaga aumentaram em mil por cento. Porque um dia antes, ela tinha vendido 15 mil discos e no dia seguinte foram 150 mil discos. Então, isso dá mil por cento? É, dá, dá. Acho que dá, né? E as visualizações dela na internet, 70% aumentou, Luiz. É. Vim no metrô hoje. É por isso que essa coisa... Eu já fiz Top 5 sobre o Super Bowl, vou deixar no final. Fiz no ano passado. É um show de graça, né? As pessoas querem tocar de graça no Super Bowl porque eles ganham... Luiz, você está bastante elogioso com a Lady Gaga. Podemos tirar a conclusão que você é um little monster? Um pequeno monstrinho da Lady Gaga? Não, até mesmo porque a Lady Gaga, agora que ela já ganhou dinheiro suficiente, ela viu que ela não precisa mais dessa merda de little monsters, não sei o quê. Então, ela está gravando, os discos dela hoje são bem melhores, esse último é bem melhor do que aquela coisa de monstrinho, não sei o quê. O disco que ela gravou com o Tony Bennett. Então, eu sempre achei que a Lady Gaga tinha uma grande voz. Mas eu só não entendi aquela produção dela cantando um bando de música ruim, não sei o quê. Agora, eu acho que ela já ganha dinheiro suficiente para fazer mais ou menos uma coisa que ela acredite, né? Tanto que ela gravou um disco com o Tony Bennett. Certamente, e sei lá, não sei se certamente não vendeu tanto quanto seria um monster número 2. Luiz, está me incomodando muito esse ângulo. Deixa eu só aumentar aqui para o pessoal ter uma foto maior. Essa câmera está toda torta, eu estou falando. Está lindo, Luiz, está lindo. Daqui a pouco eu vou dar uma de alborguete aqui e vou começar a dar esporro no diretor. Olha só. O diretor chega atrasado, o vídeo não entra na hora. Isso é tudo culpa do diretor. O Rock in Rio, o Rock in Rio. Você já falou da Lady Gaga. Tem mais gente no Line Up? Eu quero saber se o The Who vem ou não vem. E para os jovens na internet, quem é The Who? Tem gente que não sabe isso? Pois é, eu acho que foi na segunda o Rock in Rio confirmou cinco, quatro nomes. A Lady Gaga, a Ivete Sangalo, a Rui de Festa do Rock in Rio. Five Seconds of Summer, não sei do que se trata. E a Fergie, que é a do Black Eyed Bees. A Ivete e o Five Seconds of Summer vão tocar na noite de estreia no palco mundo, junto com a Lady Gaga. Lady Gaga vai ser a primeira headliner do festival. No sábado vai ter o Maroon 5 com a Fergie. Fergie? 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 Eu acho que é assim que se pronuncia. É Fergie! Os outros headliners, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, o Guns N' Roses parece que também já está fechado. Aí sobrou um que parece que vai ser o The Who, pelo menos o destaque, o Zé Norberto Flech, ele já deu certo no Rock in Rio. O certo é que eles vão tocar no Brasil, porque o empresário deles, o Bill Kerbsley, falou à BBC London que vão ser três apresentações no Brasil. Uma no Chile, uma na Argentina. Na Argentina parece que vai ser no estádio do River Plate. E ele falou, vamos viajar em turnê pelas Américas. E ainda não consigo acreditar, mas iremos para a América do Sul pela primeira vez. Minha mulher é argentina e eu sei que é um grande público lá. Vai ser fantástico. É bom lembrar que em 2007 também teve uma comoção que o The Who vinha tocar na América Latina e melou. Não teve. Mas agora eu acho que vem. E estão falando que é no Rock in Rio. E tomara que seja. O The Who é a oportunidade de salvar esse Rock in Rio, na minha opinião. O The Who salva. O The Who salva. Detalhe. A primeira vez que eu entrevistei o Roberto Medina na minha vida, que foi para o livro, antes de fazer qualquer pergunta sobre o livro, eu perguntei quando é que ele ia trazer o The Who. E ele falou, é uma banda que eu sempre tento, mas a agenda deles é muito complicada. Então, ou seja, isso daí foi em 2010 que eu perguntei para ele. É uma coisa que já estava há muito tempo e parece que agora... Então, como o Roberto Medina tem muito bom gosto para a música, eu acredito que seja uma coisa muito pessoal dele trazer o The Who. Então, vamos torcer. Apesar do que eu vou ser sincero. Eu preferia ver o The Who fora do Rock in Rio, porque você vai ter que dividir o The Who com um bando de gente que não sabe o que é The Who, que vai para o Rock in Rio. Sabe aquele cara que vai tentar ingresso para a Lady Gaga e não vai conseguir? Ah, então vou no dia desse tal de The Who porque eu vou conseguir andar de montanha-russa. É isso que vai acontecer. Então, espero que tenha espaço para todo mundo que espera o The Who há 50 anos no Brasil. O Flash estava falando que no dia que ele falou do The Who, 90% das mensagens que ele recebeu acerca do The Who eram de pessoas perguntando quem era o The Who. Então, eu espero que seja um show que os fãs do The Who consigam ir. Não fique aquilo... Pô, não consegui, mas tem 70 mil pessoas lá andando de montanha-russa. Você vai nesse show, se vier? Ah, o The Who eu vou com certeza. A única chance do ir nesse Rock in Rio é no show do The Who. Cláudia Leite vai tocar nesse Rock in Rio? Ah, capaz de anunciarem daqui a pouco. Por que a Nita nunca toca? A Nita vai tocar? Não, muita gente comentou, pô, ao invés de chamar a Ivete Sangalo todo ano, deveriam chamar a Nita. E a Britney Spears também não vem? Acho que não. A Britney está lá em Las Vegas, tudo. É muito talento. Já, fez um playback vergonhoso em 2001. Já que você falou playback, tem aqui uma pergunta pra você. Domingo vai ter o Grammy Awards. Vai. Tem gente que vai na cara de pau fazer playback lá. Alguma novidade sobre quem vai tocar, quem vai ser homenageado? Vai ter playback, não vai? Olha, Britney e George Michael vão ser os dois homenageados, mas ainda não sabe quais os artistas vão cantar e tocar em homenagem a eles. O que se sabe é que o Metallica vai se apresentar junto com a Lady Gaga. E vou te falar, gostei dessa mistura. Eu acho melhor ver a mistura dos dois do que a Lady Gaga cantar uma música que ela já cantou mil vezes e o Metallica cantar outra também. Então eu acho que essa mistura pode ser interessante. E eu espero que seja melhor do que o ano passado, porque aquele tributo que a Lady Gaga fez pro David Bowie ano passado foi muito ruim. Não foi só o filho do David Bowie que não gostou. Foi ruim mesmo. E vai ter além deles a Adele, Alicia Keys, a Beyoncé, John Legend, Bruno Mars, o Daft Punk depois de quase três anos vai tocar. Mas aí você me pergunta se eu tô animado ou não. Acho que Lady Gaga. Eu acho que o Grammy não serve pra nada ultimamente. Enfim, isso dá assunto pra papo reto. Mas o Grammy pra mim hoje é, sei lá, acho que um jogo da segunda divisão, eu prefiro ver um jogo da segunda divisão do Campeonato Carioca do que ver o Grammy. E lançamento tem algum? O que que é? Rapaz. Ah, lançamento tem pra pegar aqui? Pega aí e mostra pra gente. Bom, falar sobre dois livros e sobre um EP que tá no Spotify hoje. Começar por esse livro. Viva la vida tosca, João Gordo. Ele escreveu junto com André Barsinski. André Barsinski, um dos meus jornalistas prediletos, uma das minhas maiores influências. Eu me lembro o moleque, onze anos de idade, indo na banca comprar o livro dele, Barulho, que ele falava sobre a explosão das bandas de Seattle quando ninguém falava aqui no Brasil ainda, né? Então ele escreveu junto com o João Gordo. O livro cheio de foto e também muito bem... Eu caiu aqui. Muito bem documentado, texto bacana. Me lembrou muito o livro do Ozzy Osbourne, a autobiografia do Ozzy Osbourne. Porque ao mesmo tempo que é muito divertido, você se mija de rir com algumas histórias, você também acompanha tudo. A discografia do Rato de Porão, a gravação de cada disco, os shows mais importantes. E o mais importante, o nascimento do punk na periferia de São Paulo no início dos anos 80. Recentemente, eu indiquei o Meninos em Fúria, do Clemente, com o Marcelo Rubens Paiva. Eu acho que um é um... Você lê os dois, você vai saber pô, agora eu entendo sobre o punk da periferia de São Paulo. Então essa é a primeira recomendação de hoje. Muito legal. A segunda é Disco Biografia Legionária, da Cris Fuscaldo. Mais um livro sobre a Legião. A capa é feinha, né? Mas o que está aqui dentro é bem bacana, porque quando saíram as edições especiais, inclusive em vinil dos discos da Legião, deve ter uns cinco anos, ela escreveu longos textos sobre cada um dos discos. Então, está tudo aqui nesse livro agora, só que revisado. E também tem a Discografia Solo do Renato Russo. Tem os discos também que não entraram na coleção, tipo Música para Acampamentos, Como é que se diz Eu Te Amo, tudo. A Discografia Solo do Renato, como eu falei. E é um livro interessante, porque ela vai mais a fundo na gravação de cada disco. Então ela entrevista muito o Maírton Bahia, que era o produtor, o Amaro Moço, que era o Engenheiro de Som. Então você tem uma visão diferente, por exemplo, da biografia que o Arthur Dapiev escreveu, que é uma coisa mais geral. Aqui é uma coisa mais de gravação. Se você é muito fã da Legião, já leu tudo sobre a Legião, eu recomendo esse livro. Se você nunca leu nada da Legião, esse não seria o primeiro livro que eu recomendaria. Mas é um livro muito bom. Eu acho que tudo que a gente fala, ah, mais um livro da Legião, pô, lá fora existem mais de 300 dos Beatles e ninguém reclama. Então, quanto mais livro sobre Legião, sobre Paralamas, melhor. Outro que eu quero falar também é sobre a banda Naked Kitchen. Você está vendo a capa do EP aqui, embaixo na descrição, tem o endereço no Spotify. Tem no Deezer também. Isso, tem no Deezer. Gostei muito. É um rock cantado em inglês com uma pegada meio anos 70. Gostei muito da faixa Winners and Losers. Tem exatamente essa pegada que eu falei. Eu recomendo. Se você quiser escutar uma música diferente, nova, o link está aqui embaixo na descrição. É isso. Esses eram os lançamentos que eu queria falar nessa semana. Ô Luiz, a pergunta da semana é do Kaique Haller. Ele perguntou, sempre quando você diz tal banda era a maior do mundo naquele período, qual o critério você usa para dizer isso? E qual seria a maior banda do mundo atualmente? Pois é, esse negócio de maior banda do mundo, eu acho que você sempre tem que usar o benefício da retrospectiva, né? Para você analisar isso. Porque, sei lá, pô, a gente pensa muito anos 80, né? Eu acho que no início dos anos 80, poucas bandas eram maiores que o The Police. Muita gente falava que o The Police era a maior banda do mundo dos anos 80. Atenção, quando eu falo maior, eu não estou falando melhor. Eu estou falando maior em termos de venda de ingresso, de, sei lá, a galera falando. Na época eu não tinha as redes sociais, mas depende da quantidade de gente falando em rede social. Eu acho que teve um período que o Queen, apesar de 85, 86, o Queen não ser muito grande nos Estados Unidos, eles nem fizeram turnê nos Estados Unidos. Eu acho que o Queen, na época que veio no Rock in Rio, por exemplo, era a maior banda do mundo. O The Police já tinha acabado, acho que em janeiro de 85, eu acho. E logo depois, acho que o U2 pegou esse trono, né? Porque, pô, a partir do Joshua Tree, assim, ficou muito grande, enchendo estádios, todo mundo falava em U2, tudo. E, pô, por aí vai. Eu acho que o Nirvana, durante um tempo, foi a maior banda, tudo. E aí você me pergunta, qual é a maior banda atualmente? Eu acho que a maior banda atualmente de rock, a maior banda atualmente não é de rock, né? Eu acho que em termos de, sei lá, internet, as pessoas falando, tudo, de repente você vai falar que a Lady Gaga, já que foi tão falado hoje, tem mais influência do que uma banda de rock, do que o The Strokes, do que o Raise Your Head, não sei, eu falo influência, né? De um modo geral, para o público geral. Não estou falando em termos de qualidade, tudo. Mas você me pergunta, em termos de rock, qual é uma banda de rock hoje em dia? Pô, de repente eu vou ter que citar o U2, porque o U2, há duas semanas, vendeu um milhão de ingressos em 24 horas. Qual outra banda de rock faz isso? O Strokes, eu falo, o Strokes nunca fez isso. O Radiohead, de repente faria, porque o Radiohead, os turnês deles são muito pequenos, né? Então, sei lá, eu ficaria entre U2, Radiohead, assim, entre bandas ainda que, ainda dão para falar, você vê o U2, quando lançou o disco, o Songs of Innocence, né? Pelo, que eles lançaram através da Apple Music, muita gente reclamou, mas a banda foi falada para cacete, pô, não queria o disco de graça do U2, está poluindo o meu iPod, não sei o quê. Então, você me pergunta, eu acho que essa pergunta, a gente, é mais fácil responder, daqui a 10 anos, qual era a maior banda de rock em 2017? Mas olhando assim, hoje eu vejo muito o U2 ainda e o Radiohead. Está ótimo. Está respondido? Adoro as duas bandas, Javier, o cara que é Javier vai ficar feliz. O Cassius tem mais notinha, acabou a notícia? Não, tem muita notinha. Ah, então manda ver. É, a Rita Franklin, vamos começar com ela, ela anunciou a aposentadoria, mas antes dela se aposentar, ela vai gravar um disco novo com o Steve Wonder, de músicas inéditas, segundo ela, e também vai fazer alguns shows no ano que vem. No ano que vem não, esse ano em 2017. E é uma pena, eu estava com o ingresso comprado para assistir um show dela no Radio City Music Hall ano passado, quando eu estava morando fora, ela também ia cantar no tributo a Tony Bennett, que eu fui, e ela teve que cancelar por ordens médicas as duas apresentações, e é uma pena, mas ela já está velhinha, mas pô, vamos ver esse disco aí com o Steve Wonder, eu acho que vem coisa boa. Outra dupla, que céu, a cantora céu, e Skank, elas vão se unir para um show em homenagem ao Jorge Benjó, com o Jorge Benjó, comemorando lá a obra do Jorge Ben, tudo, vai ser o projeto Nivea Viva desse ano, ano passado foi aquela coisa anos 80, que o Dado participou, tudo, os shows vão rolar em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília e São Paulo, entre abril e maio desse ano, direção musical do Dade Carvalho, que tocou muito, né, com o Jorge Benjó de Miral lá, a banda do Zé Pretinho vai acompanhar tanto a céu, quanto o Jorge Benjó, quanto o Skank, então, tomara que seja bacana esse show. Queens of the Stone Age, parece que eles estão preparando um novo disco para esse ano, porque no Instagram eles postaram quatro fotos em estúdio, com uns títulos esquisitos, que muita gente está falando que serão títulos das músicas, de algumas das músicas dos discos, então, vamos aguardar. E falando em Queens of the Stone Age, o Mark Lennigan, ele anunciou novo álbum com participação do Josh Holm, o disco vai se chamar Gargoyle, e o último é o Phantom Radio, que saiu em 2014, e sai no dia 28 de abril. O primeiro single, Nocturne, já está disponível. O que mais que a gente tem aqui? Documentário sobre a vida de Eric Clapton está em fase de produção, vai se chamar A Life in Twelve Bars, dirigido pelo Lily Finney Zanuck, e produzido por John Batsack. Você sabe quem é John Batsack? Ah, é um talento. Ele foi o produtor do Sugar Man, o filme que você gosta. É, é forte. O Black Sabbath se despediu dos palcos em Birmingham, a cidade natal deles, no dia 4 de fevereiro, mas o Tony Iommi, o baterista, diz que a banda continua, que é muito provável que eles ainda gravem músicas novas, discos, mas show por hora é improvável. Sting e Wayne Shorter, eles foram homenageados no prêmio Polar 2017. O Polar, ele é considerado o Nobel da música, e merecido, né, dar pro Sting e pro Wayne Shorter pela grande contribuição dos dois, né. É, falar sobre morte. Ó, o diretor acordou. O cantor Orlandivo e o biógrafo Mark Spitz foram as duas perdas nessa semana, né. O Orlandivo foi até citado na entrevista que a gente fez com o Charles Gavan, ele foi crooner do Ed Lincoln, do orquestro do Ed Lincoln, ele era grande percussionista também, morreu aos 79 anos, a causa não foi divulgada, e o segundo Mark Spitz, ele escreveu biografias do Mick Jagger, do David Bowie, também escreveu pra Rolling Stone, pra outras revistas, ele morreu aos 47 anos, a causa não foi divulgada, inclusive eu falo muito sobre uma biografia do David Bowie que ganhou uma péssima tradução aqui no Brasil e foi escrita por ele, mas é uma biografia, não vou dizer que é a melhor biografia do mundo, mas se você quiser conhecer o David Bowie, é interessante, mas lê a versão em inglês, a versão em português é pra jogar no lixo, de tão ruim que é a tradução. Leon Gallagher falou que ele tá considerando tocar músicas do Be Here Now em seu show solo, eu fiz um vídeo recente sobre o Be Here Now, edição especial que tá completando 20 anos nesse ano, isso porque o Noel, ele meio que renega as músicas do Be Here Now, então o Noel Gallagher no show solo dele, ele não canta nenhuma música do Be Here Now, e o Leon tá falando que vai cantar músicas do Be Here Now na sua nova turnê, o disco sai esse ano, ainda não se sabe quando. Ele vai cantar de birra com o irmão? Ah, sei lá se é de birra, mas eu adoraria que cantasse que é o disco mais gosto do Exes. A banda O'Total tá trabalhando em um álbum de inéditas pra comemorar 40 anos de carreira, o Steve Lucater, o guitarrista, confirmou e disse que é quase certo que a banda faça uma grande turnê em grande escala pra comemorar o feito. Proco Harum agendou novo disco pra abril, vai se chamar Novo 1, e é pra comemorar 50 anos de carreira da banda, sai no dia 21 de abril. Coisa boa, né, esses artistas comemorando aniversário de carreira com músicas novas. E pra finalizar as notinhas, gravações inéditas do Marley foram encontradas em um hotel em Londres, certamente vão ser lançadas em breve. São gravações ao vivo de shows entre Paris e Londres entre 74 e 78. O live, né, o disco clássico dele foi gravado nesse período em 75 no Lyceum em Londres, eu vou colocar o vídeo. Já fiz vídeo sobre esse disco, vou colocar no final. É desse período esse disco, então não sei se realmente vai ter coisa interessante, coisa nova, mas vamos aguardar. Ô Luiz, você, na última sexta-feira, ia sair o single do The Past Mode, que você falou que já gostou sem ter escutado. Você escutou e gostou? Gostei, inclusive eu postei ontem no Facebook o videoclipe, porque o single saiu na sexta, o videoclipe saiu ontem, postei, gostei, gostei muito, muita gente reclamando que o The Past Mode está fazendo músicas muito sérias, muito pesadas, mas é a vibe deles, né, eles não vão gravar Just Can Get Enough de novo. Então gostei, é uma música politizada, então gostei bastante mesmo, eu gostei, é uma vibe parecida com o Delta Machine, o último disco deles, mas eu achei melhor do que as músicas do Delta Machine. Mais animado ainda então. Tô, tô, tomara que eles venham ao Brasil, né? Pô, vão vir logo aí. Imagina, o Rock in Rio, o The Ruid, The Past Mode, aí vão falar, pô, da pior edição do Rock in Rio da história para a melhor edição do Rock in Rio da história com apenas duas bandas. Alô Medina! Então é isso, pessoal, sexta-feira, dia 10 de fevereiro, bom fim de semana, vocês já estão vendo aqui algumas datas embaixo, alguns acontecimentos importantes desse dia 10 de fevereiro, e eu queria destacar que hoje faz exatos 40 anos que o The Clash entrou em estúdio para gravar o seu primeiro disco que se chama The Clash. O The Clash tinha acabado de terminar uma turnê com Sex Pistols, aí foi logo chamado pela CBS para gravar esse primeiro disco, foi gravado em apenas três finais de semana, a produção do Mick Foote, segundo a Rolling Stone, é o álbum definitivo do punk, realmente de estila raiva, energia, depressão britânica daquela época, no início, início não, já quase final dos anos 70, meados dos anos 70, o single que eu gosto muito é White Riot, que eu acho sensacional essa música, também teve o London's Burning, tudo com letra contestadora, muito bacana, o disco chegou à 12ª posição da parada britânica, nos Estados Unidos nem foi lançado na época, mas depois os Estados Unidos e o mundo todo conheceram a força do The Clash, então queria dar destaque para esse disco hoje, 40 anos que The Clash entrou em estúdio pela primeira vez, e é isso, bom fim de semana, a meta é conversa de botequim com o Bofá, não sei qual é o tema, continuem mandando pergunta, e é isso, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri